Olhe os pratos do chão e o chão da posto E prepare as linguiças que te dá gosto Aço o curte já molhebando E vamos botar água com beijão Olhar, não sei lá que está Um montão de torres por acompanhar Arroz branco, papai, a palagueta E a manja, a bairra, o gaceleta Papai, o gato e seca o bolsinho do caldeirão E vamos botar água com beijão Olhar, depois de salgar Faça um bom reforço, o gato e o gato e o gato e o gato Aproveite a cultura da creche inteira Para melhor tempo é água e mineira Fiz que natura, cultura, fatura do nosso amor E vamos botar água com beijão Olhar, não sei lá que está Um bom reforço, o gato e o gato e o gato O gato e o gato e o gato e o gato E vamos botar água com beijão Olhar, não sei lá que está Um bom reforço, o gato e o gato, o gato e o gato e o gato Onda seleta Rápido para o mar Camisa e cartãozinho no caldeiré E vamos voltar Vamos fechar Mulher Depois de salvar Passam no refogado Quebra-grossal Aproveite a cultura da vixiteira Pra melhor temperar a turbe mineira De esquina Dura vindo na padura Com a semanha E vamos voltar Água do feijão Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal